Paulo, o mundo inteiro já avançou muito nessa parte de IGOV. Como é que está o Brasil nessa evolução? Como é que você vê hoje a evolução do país nesse setor? Eu entendo que o Brasil tem evoluído muito fortemente na prestação de serviços via internet, serviços eletrônicos. Eu acho que a grande dificuldade nossa recai na infraestrutura de comunicação de dados. Porque em termos de aplicativos, de serviços, a gente tem hoje serviços com grande interatividade, inclusive se dirigindo naquilo que a gente chama de IGOV, ou seja, o governo eletrônico com mobilidade. Mas a gente cai sempre na dificuldade de acesso para o cidadão à internet em geral. Então acho que isso é que distancia um pouco mais o Brasil em relação aos outros países. E também acho que a gente está em um caminho importante e que também a gente está até bem alinhado em relação à tendência nos demais países, mas a gente tem que ainda avançar mais, é em dados abertos. Ou seja, disponibilizar informações para o cidadão para que ele possa ter acesso acesso às políticas públicas que o país está desenvolvendo em suas várias esferas, tanto na esfera federal, como estadual, como municipal. E permitindo também, só complementando em relação a dados abertos, que também pessoas, seja empresas ou cidadãos, possam desenvolver aplicativos e disponibilizar para a população em geral. Porque por mais que a gente tenha esforço no sentido de desenvolver aplicativos, a gente não consegue dar vazão à criatividade que a sociedade está implementando novas ideias em relação à utilização de aplicativos via web, e via celular e dispositivos móveis em geral. Nós vimos pela pesquisa do CETIC que o governo federal está muito mais evoluído que os governos estaduais e municipais, o que seria até natural, principalmente na esfera municipal, quando a gente tem mais de 5 mil municípios e de diversos tamanhos. O que poderia ajudar esses municípios ou a esfera estadual também a avançar mais no IGOV? Em relação à pesquisa, que até no Seminário de Governo Eletrônico nós convidamos o pessoal do NIC-BR para apresentar a pesquisa de 2013 de governo eletrônico. A gente percebe que o governo federal, em relação ao estadual, esse gap não é tão grande. E a gente tem que entender que o país é um país muito heterogêneo. Então você tem estados mais desenvolvidos que têm uma condição de investir mais em tecnologia e outros estados menos favorecidos. O que a gente desenvolve muito em termos da ABEP, a gente estimula muito, a ABEP é a Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação. Então a gente incentiva muito a troca, o intercâmbio de soluções, porque eu acho que esse é o caminho. E aí quando se fala em municípios, isso é o mais forte ainda, porque a gente deve aproveitar as soluções que já estejam implantadas, porque a gente percebe até na pesquisa, quando a gente vai para capitais dos estados, esses municípios que são capitais, e aqueles municípios com mais de 500 mil habitantes, também eles estão se aproximando do governo federal e estadual. O problema é quando vai para o resto dos municípios, você tem municípios com, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos um esforço grande de auxiliar, através do PRODERG, o governo do estado, a gente auxilia os municípios na implantação de sistemas de gestão. E a gente está com um projeto município eficiente que tem esse objetivo. Então acho que a gente tem que massificar, padronizando os softwares e fazendo com que isso se transforme em algo que possa ser colocado em escala nos municípios, porque são mais de 5 mil. Obrigado. Obrigado.